Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo para mais uma leitura aqui com Baralho Cigano. Eu sou o Leandro e o tema que eu trago para a gente conversar um pouco olhando para as cartas dessa vez é três coisas sobre ele ou sobre ela. Então, uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o momento da outra pessoa, tá? Com cartas que nós vamos colocar aí que vão mostrar três situações a respeito do posicionamento do outro agora, do que busca, do que está acontecendo na vida, enfim, para você ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o momento da outra pessoa, então, falando dessa pessoa em quem você vai pensar aí, certo? Não vai adiantar muito você escrever nos comentários algo do tipo, ah, mas isso é em relação a mim? A gente está falando sobre a outra pessoa, sentimentos que fluem, ideias que fluem, posicionamento para a vida, certo? Então, você vai sentir o quanto isso está vinculado a você ou não, tá? Por isso que eu disse que não vai adiantar tanto me perguntar aí se é em relação a você ou não. Mentaliza alguém que é especial para você e a oportunidade de você conhecer um pouco mais, então, a respeito do momento aí dessa pessoa para você agora, tá? Embaralhando aqui as nossas cartas, vamos preparar tudo para mais uma leitura, então. Enquanto isso, faz a sua inscrição no canal, se você chegou agora, deixa o like, ativa as notificações e aqui na descrição, como sempre, tem o link para a nossa escola virtual, cursos online na área esotérica e tem o link para o meu outro canal do YouTube, o canal sobre espiritualidade. E hoje eu fiz um vídeo bem interessante lá que fala sobre pessoas sensitivas. como você pode saber se você é uma sensitiva, se você é um sensitivo? Eu passei ali três sinais nos quais você pode reparar para chegar a essa conclusão. E aí, se você chegar à conclusão, como você pode, então, se posicionar melhor para viver com essa condição? Sendo uma sensitiva, sendo um sensitivo, tá? Quer conferir o vídeo? Clica no link aí, que está aí embaixo, na descrição. E no final, aqui desse vídeo, eu vou deixar o card também para ele, tá? Então, quem quiser ficar até o final, para depois só pegar direto ali pelo card, também vai ter essa possibilidade. E aqui, então, tudo pronto para a nossa leitura. Leitura, então, três coisas sobre ele ou sobre ela. Pense em alguém que é especial para você agora, de quem você quer saber um pouco mais. Escolhe as cartas aqui da esquerda com a nossa pedrinha amazonita, ou da direita com o quartzo azul. E eu quase sempre esqueço de falar que na descrição tem o nosso Instagram também, gente. Instagram Lunação Esoterismo. Para quem ainda não segue, fica o meu convite. Vamos nessa? Escolheu aí as suas cartas, esquerda ou direita? Então, beleza. A gente vai partir para as nossas leituras. Eu vou iniciar pelas cartas da esquerda, deixando as da direita um pouquinho ali na parte de cima do vídeo. Você está visualizando onde vai ficar. E para quem escolheu as da esquerda, Então, tiramos a amazonita e já vamos começar aqui a nossa atividade. Então, como funciona? Três coisas sobre ele ou sobre ela. Cada carta vai mostrar uma situação, então, envolvendo a vida desse alguém que é especial para você nesse momento, para você se interar, para você conhecer um pouco mais. Está legal? Vamos ver. Uma carta por vez, então, já que serão situações independentes aqui. Primeira carta, então, primeira coisa, primeira informação sobre ele ou sobre ela para você. Carta da cegonha, que fala o quê? Sobre mudanças. Então, você está lidando com alguém que está com esse pensamento de promover mudanças na vida, de fazer coisas diferentes, de quebrar a rotina, de explorar possibilidades. Aquela fase da vida onde a gente quer dar uma arejada e buscar novas situações para viver. Então, você não está lidando com alguém que está ali sempre querendo rotina, buscando mais do mesmo. Você está lidando com uma pessoa que está um pouco mais dinâmica nesse sentido, buscando situações diferentes para fazer, situações diferentes para viver. Então, isso é legal porque você sabendo mais do outro, você também entende melhor como se posicionar para estabelecer mais da sua sintonia, de repente, com quem você deseja conquistar, ou com quem você deseja reforçar os laços aí, tá? Então, conclusão. Se você está lidando com uma pessoa que está no momento de mudanças, de buscar possibilidades, coisas novas para fazer, novas ideias, então, se você ficar sempre na mesma, querendo rotina, querendo olhar para trás, vai haver uma incompatibilidade. Então, a dica para você já é acompanhar esse ritmo aqui, tá legal? Segunda informação, vem com a carta da mulher, a carta da cigana, perdão. Então, além de você estar lidando com alguém que está numa fase legal da vida para mudanças, você está lidando com alguém que também está com uma abertura maior emocional. E isso é interessante, porque alguém que se lança para viver, de repente, situações e que pode ter uma facilidade maior para a entrega, para expressar aquilo que sente, não ficar o tempo todo com aquele pé atrás, né? Sempre medindo ali as consequências dos passos, analisando tudo com aquela trava emocional, alguém com mais abertura. Então, isso gera mais possibilidade o quê? De contato afetivo, certo? Então, essa também é outra informação a respeito do momento aí desse alguém que você está pensando para poder assistir o nosso vídeo. Vamos ver agora a terceira informação a respeito dele ou dela para você. Carta da árvore. Então, você tem a informação aí de lidar com alguém que está nesse momento da vida buscando progredir, querendo caminhar para frente, sabe? Então, isso combina bem com a ideia da mudança aqui, olha, de explorar novas possibilidades, de quebrar a rotina, sair da zona de conforto. Por quê? Tem uma energia aí que impulsiona para querer fazer a vida acontecer, fazer as coisas darem certo. Carta da árvore é progresso. Então, realmente, você não está lidando com uma pessoa que só quer rotina, que só quer ficar na mesma, que está numa zona de conforto, numa acomodação, tá? Você está lidando com alguém que quer crescer, que quer progredir, que quer viver novas situações, quer reinventar a vida, perdão. Dei uma engasgada aqui. Quer reinventar a vida, né? E tem uma abertura emocional aí, facilitando oportunidades, então, para a área efetiva. De repente, com mais chance da entrega, de, como eu disse, se abrir, falar mais dos próprios sentimentos, isso cria oportunidades. Então, alguém que está realmente se colocando para a vida aqui, né? E aí, se você está nessa mesma onda, então, vocês têm uma sintonia legal, de repente, para encontrar essa energia e fazer coisas boas acontecerem, certo? Então, três coisas a respeito dele ou dela para você. Passamos essas três informações aí com a cegonha, com a cigana e com a árvore. Essas foram, então, as cartas da esquerda. Agora, a gente vai lá para as cartas da direita, que ficaram aqui esperando, descendo elas agora, tirando o quarto azul e vamos lá. Vamos fazer do mesmo jeito. Como são informações independentes, que cada carta vai passar, vamos abrir uma por vez para você. A primeira é a da torre. Então, primeira informação sobre esse alguém, quem você está pensando aí. Momento mais íntimo, mais intimidade, mais introspecção, né? A torre mostra aquele momento da vida onde a gente deseja ficar mais no próprio canto, a gente não está querendo tanto se lançar para viver, a gente não está querendo tanto compartilhar. Precisamos mais da nossa própria energia, mais de ficar no casulo ali mesmo, tá? Então, você está lidando com alguém nesse momento com essa característica, certo? E aí, isso já te ajuda, de repente, a entender melhor alguém que você gostaria que pudesse se manifestar mais com você, ter uma atitude a mais com você e isso não está acontecendo agora. Porque temos alguém que prefere esse posicionamento, está querendo mais o próprio canto, está querendo mais pensar, refletir na vida, né? E acaba dando um pouco dessa fechada, certo? Não significa um problema, não significa falta de interesse por você. É um momento que todo mundo passa de querer ficar mais na sua mesmo, então, primeira informação a respeito desse alguém para você, certo? Assim, é respeitar a individualidade do outro, respeitar o espaço do outro, não querer invadir isso daí, tá? Porque você também não gostaria que alguém te invadisse nos momentos onde você simplesmente quer ficar quietinha, quer ficar quietinho na sua, tá? Então, temos essa característica como a primeira informação. Segunda informação agora, sobre ele ou sobre ela, carta do coração. Então, alguém que está querendo se apaixonar, que está querendo criar situações aqui para viver no campo afetivo, querendo viver mais oportunidades a dois, criar uma situação para poder viver a dois, pensar em relacionamento, desejar mais da entrega, da reciprocidade, da correspondência afetiva, alguém que está querendo viver esse tipo de situação, por exemplo, de um relacionamento, né? De começar a trilhar uma caminhada a dois, ou melhorar uma relação, né? Aí você pode me perguntar, mas, poxa, alguém que está querendo se relacionar, que está querendo se apaixonar e ao mesmo tempo está dentro dessa torre aqui, né? Querendo ficar ali na própria individualidade, uma coisa não impede a outra. A gente tem esse desejo, né? Mas a gente tem alguém também que está indo com calma com as coisas, que não está querendo apavorar o passo ali, não está querendo queimar etapas, né? Então, essa é a ideia. Inclusive, alguém pensando muito bem a respeito disso, já que a torre nos coloca para pensar quando nós ficamos no próprio canto, certo? Então, pode ser alguém ali, num momento da vida, fazendo um balanço a respeito das coisas como estão acontecendo, né? E com esse desejo aqui, de poder fluir mais a energia do amor. Então, isso é legal para você que, de repente, está querendo justamente buscar a ideia de se relacionar, de poder conviver, de contar com o outro, você tem também essa vibe ali com a outra pessoa, né? De querer, nesse momento, passar a compartilhar com alguém, mas sem pressa, sem apressar o passo, né? Sem queimar etapas, como eu estava dizendo, já que nós temos essa questão também da individualidade, de alguém que quer, sim, compartilhar, mas não quer ter a própria individualidade invadida, tá? Então, é saber dosar isso na sua maneira de lidar com o outro, certo? Terceira informação aqui, então, a gente tem o cavaleiro. O cavaleiro mostra alguém que está ali criando coragem para poder enfrentar as situações da vida, para poder tomar atitudes, né? Para poder ter as iniciativas que são necessárias para materializar no próprio caminho aquilo que deseja viver. Então, nós temos uma sequência bem interessante aqui. E apesar de serem situações, informações independentes, né? Como eu falei, afinal, três coisas a respeito dele ou dela. Três informações sobre o momento da outra pessoa para você, tá? Mas as cartas sempre se conectam de algum jeito. Então, a gente tem aqui uma sequência bem interessante mostrando alguém que está prezando pela própria individualidade, fazendo o balanço da vida, refletindo sobre algumas coisas, mas deseja se relacionar, deseja compartilhar sentimentos, quer experimentar a paixão na vida. E aí, no momento em que sentir que está aqui com a maturidade correta para isso acontecer, então a gente tem o momento da atitude, certo? Que é aqui de realmente colocar em ação os projetos de vida que estão sendo desenhados aqui com essas duas cartas. Então, você de repente está lidando com alguém que pode estar ali meio trancado nas próprias emoções, nessa torre, mas no íntimo, a gente tem essa ideia que pode se manifestar aqui, tá? Então, são cartas que mostram um posicionamento bem interessante a respeito da outra pessoa para você poder conhecer um pouco mais, né? Como nós falamos aqui, quais os sentimentos que fluem, quais as ideias que fluem, qual o posicionamento da outra pessoa nesse momento da vida, como lidar com as coisas, enfim, certo? Como eu disse, não adianta me perguntar isso em relação a mim? Você procure sentir aí, depende de como está fluindo o seu contato com alguém que seja especial para você e que você trouxe um pensamento para poder acompanhar esse vídeo aqui. São leituras de cartas que nós fizemos para falar do momento da outra pessoa, para você ter a chance realmente de conhecer mais o que está acontecendo com ele ou com ela agora, tá? E assim fizemos então as nossas interpretações. E eu agradeço pela presença de vocês no vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Só lembrando que vai ficar o card aqui, vocês já devem estar visualizando para o vídeo que eu comentei a respeito de sensitividade lá no meu canal de espiritualidade. Então, fica o meu convite para vocês assistirem. Até o nosso próximo encontro, gente!